Ei, amor, tu abusar pra te ficar em casa, bora do assassino de semana lá pra mãe? É que tá precisando, né, meu pai? A gente toma um banhozinho no Rio, passa o dia lá tomando banho no Rio, olha se a gente não almoça lá debaixo aqui, esse pé de bunda, né? Ah, sim. São crianças tão boas. Ei, amor, falamos isso, não me vejo que foi uma coisa aqui no limite. Deu uma montagem tão grande pra comer uma melancia. Agora deu, o que tem a ver o assunto que nós estamos conversando com melancia? Minha boca. Me diz, o que tem a ver o assunto que nós estamos conversando com melancia? Ah, amor, não sei, eu só sei que não deu vontade de comer melancia, acho que eu tô sentindo o gosto da melancia na minha boca. Agora é só o que me faltava, agora vai dizer que quer que eu arrume melancia. Ah, eu quero, amor, eu quero que eu tenha vontade de comer, não é pouco não? Vai lá comprar melancia pra não é, né? Pois tá bom, tá bom, já que você tá querendo essa melancia, eu vou lá na rua comprar. Pois vai lá, e não demore não, porque eu tô aqui sentindo o gosto da melancia na minha boca. Se eu soubesse a vontade que eu tô de comer essa melancia, Se eu demorar, não esquente a cabeça não, pelo menos eu tô indo a pé. Não demore não, não demore não. Agora deu, vem cada verdade dessa mulher, logo de comer a melancia uma hora dessa, cara. Tem nada não, pelo menos é uma coisa grande, enche a barriga rápido. Mas como é que pode? Por os tempos que o Vieira saiu e até agora não voltou, aquele filho ou a mãe. Ele sabe que eu sou a perreada do juiz, ele sabe que eu não gosto de esperar por nada. Aí ele ainda sai e ainda fica demorando horas e horas ainda desse jeito pra chegar em casa. Que raiva aqui, mas deixa, deixa ele chegar aqui que ele raiveu. Deixa ele chegar aqui que ele me empate. Já acha, como é que pode uma pessoa sair aqueles tempos pra ir comprar uma melancia e ficar demorando desse jeito? Já acha que ele tá fazendo? Porque não é normal a pessoa sair de casa pra comprar uma melancia e ficar nessas demorações. Já acha, agora é essa. Ela vem me ligando. Já acha que a Joana já pega. Alô? O que foi, minha irmã? O que aconteceu já? Acredito em uma coisa dessa não. Eu buscar melancia? Mas é de jeito nenhum. Ele saiu aqui de casa, bonzinho, pra comprar essa melancia na rua. Não foi pra beber cachaça não. Se ele tá caído por aí, é problema dele. E outra, deixa ele quebrar aquele cabra sem vergonha, quebra minha melancia. Que eu pego o cabo de vassoura e arrebento nascer o pernambi dele. Que ele não é doido? Como é que ele sai daqui de casa pra comprar uma melancia? E vai beber cachaça animal? Vai, deixa ele chegar aqui que ele me empate. Pois tá bom. Obrigada por ter me avisado, viu? Quando chegar aqui em casa, eu vou me entender bem direitinho com ele. E eu não vou atrás dele, não. Eu não sou nem sem vergonha, não sou mulher de ficar aí ainda atrás de macho, bebo na rua. Mas deixa ele chegar aqui que ele vai me pagar bem direitinho. Tchau, obrigado por avisar, viu? Pra avisar uma coisa boa, eu não aviso não. Mas querer fazer fofoca dos outros é com ela mesmo. Tchau, como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Como é que eu não sai daqui de casa bonzinho pra comprar uma melancia? E já tá ficando fazendo papelão aí pro meio da rua aí. É o bebo, morro de bebo, ainda mais tem uma melancia na cabeça. Mas deixa o dinheiro chegar. Deixa o dinheiro chegar que ele me paga. Que ele me paga bem direitinho. Ele reza pra não querer uma melancia. Porque se ele quer pegar uma melancia, eu arrebento o cabo de vassoura do nosso pernambi dele. Porque ele não é doido. Eu cheguei em casa. Ah, se eu chego. Ah, diabo de vento fome. Eu chego. Ah, eu chego em casa com essa melancia. Se eu chegar de jovem em casa, mas pelo menos eu levo a melancia rolando. Mas eu chego. Ah, diabo de vento forte, meu Deus do céu. Ah, diabo. Até que se eu cheguei em casa. Oh, mulher. Oh, mulher. Oh, oh, Sarah. Ah, diabo de vento, mulher. Tá absurdo, tá? Ah, não acredito não. Ai, o cara lisa chegou? Espera aí. Trabalho lá. Tu chegou, seu cara lisa. Por que de acha que tu não entra pra dentro? Seu cara lisa. Por que de acha que tu não entra pra dentro, Vieto? Aí, eu vou... Você fez na forma? Bota. Pega essa melancia aí e passa pra dentro. E você não quer minha melancia não, porque... Não, eu repito que tá me passando. Bora. Passa pra dentro. Calma aí, rapaz. A ciência... Olha o... Pronto. Ai, do seu cara lisa. Ai, quebrada. Não, não tinha achado que tu saiu. Tá aqui... De manhã, pode comprar uma melancia lá. Mentira, não existe tanto, ué. Como é que tu faz alguma coisa desse? Não sabia que tu tá fazendo nada. Não sabia que tu não sabia que tu não sabia que era a rua, cara? Eu não tô na galé com o resto de fuxiqueiro, não. Ai, que sonho de cima da melancia. Sai, mãe. Não, não, não. Não, não, não. Ninguém pode sentar em cima dela, não. Ó, essa melancia aí eu posso sentar o tanto que eu quiser. Essa melancia eu trouxe. Sentar é a mão. Aquilo lá pega com a orelha. Ó, ó, ó. Vai ficar a mesma semana lá com a orelha quente. Ó, respeito. Ó, eu trouxe essa melancia lá do centro da cidade até aqui. Um travaião com um reto medonho. Acorda, filho. O vento é a caixota que tá no meio de teus couro. É isso que é, Vieira. A caixota que tá pensando é outra coisa. Ô, ô. Meu Deus do céu. Foi difícil explicar a barulha aí. Vieira, te levanta daí, Vieira. Bora. Porque eu não tô fazendo demais. Tu não vai se levantar, não? Eu não tô fazendo nada demais. Eu tô ficando. Bora. Bora. Te levanta daí. Tá, Vieira. Tá, Vieira. Tá, Vieira. Te levanta. Sai, Vieira. Ai, ai, tu levou um cheiro. Ah, ô. Tu botar a cara de a galera e sai quebra. Não vai cair daí, não. Vieira. Vai cair daí. Vai cair daí, não. Vai cair de guardida. Salta, não vai cair, não. Oi, ai, foi que tu fez. Tu não ia feio. Minha melancia, Vieira. Minha melancia. Foi tu quebrou quando eu mandei bater, não. Ai, ai. Ai, ai, ai. O pessoal fala. Isso é pra se levantar daí. Depois que tiver bom, dá-se correto, sabe que eu quero conversar contigo? É tão bom, não é doberto? Não, seu caralho! Eu não te acho, minha belacinha! Dá-se na vontade agora! Como é que pode? Eu tô meio feliz, minha belacinha! Não dá a perder! Olha! Tu dorme, mas tu dorme muito bem dormido, Vieira! Que a vontade que me dá é de te montar pra fora de casa! Eu só te boto porque eu quero conversar contigo! É tão bom! Não é doberto, não! Viu? Não! Vai ter pescamela sem taxa de terra, não! Não, calma! Pega pra aproveitar ainda! Aproveitar? Vira! Eu vou até sair de perto de ti! Porque senão eu vou pegar! Eu vou te esgranar, minha! Eu vou te esgranar! Fazer mais do que eu tô! Oh, mulher! Oh, mulher brava!